Somos mais de 2 mil inscritos e eu tô com o... Então meus amores, já tô começando um vídeo aqui cheio de inspiração, gente, cheia de alegria no meu coração E eu quero agradecer vocês muito, 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 muito de verdade, meus amores Muito obrigada, gente, sem vocês isso não seria possível, tá? O mérito é todo de vocês E eu juro, 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 juro que não tinha noção que chegaria, na verdade, tão rápido assim Gente, eu tô imensamente feliz, de verdade, gente, muito obrigada, tá? Tudo que eu faço aqui, gente, é pensando em vocês, pensando em ajudar vocês, tá bom? A minha intenção sempre foi ajudar desde o momento que eu criei esse canal, tá? E vocês tão sendo demais, tão sendo incríveis, gente Por tá compartilhando, comentando meus vídeos, tá? Muitas pessoas me mandam mensagem de carinho no privado Outras pessoas acabam fazendo com que o meu dia fique muito feliz, muito alegre Mandando mensagem de que gostaram muito do vídeo Que me acharam super legal, super simpática E isso me faz continuar, gente Me faz persistir, porque é isso que eu amo Eu amo ajudar Não tem como eu ajudar de outra forma, então eu ajudo dessa forma aqui E eu amo fazer o que eu faço Eu amo gravar vocês Por isso o mérito não é só meu, gente O mérito também é de vocês, tá bom? Então, obrigada, gente, pelos mais de 2 mil inscritos, tá? Aqui no canal Não esqueçam também de se inscrever se você é novo por aqui, tá? Deixar aquele likezinho pra fortalecer Pra me ajudar, ajudar o canal Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos Chamar um amigo pra conhecer o canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo Que eu já estou já, assim, radiante demais E eu quero falar pra vocês hoje, tá? Como está sendo a minha experiência no NoPoo Dentro desse um mês que eu estou aí fazendo NoPoo Como que está sendo a minha vida no NoPoo? Então, vamos pro vídeo Então, amores Quem me acompanha, né? Lá no Facebook, no Instagram Sabe que eu estou amando Amando essa técnica, gente Gente, meu cabelo tá muito bonito Ele tá muito definido Apesar de eu estar em transição Quem conhece minha história sabe Que eu tô na transição pela segunda vez Então, eu tô amando demais Porque nunca vi meu cabelo Não, na verdade eu vi, né? Há dois anos eu fiquei sem passar nada Sem passar química Então, meu cabelo era muito definidinho, né? Só que eu tô amando, gente Tô amando demais Essa técnica Ela deixa meu cabelo super brilhoso Entendeu? É lógico que nós dois Nas três primeiras semanas Eu senti meu cabelo assim Ele até definido e bem brilhoso Mas ele tava até meio áspero Assim, ele tava meio grosso Só que dizem que é normal, gente É porque o nosso cabelo Ele começa a mostrar quem realmente ele é Mas, cara Meu cabelo tá super levinho Meu cabelo tá bem definidinho E assim, eu não vejo Não vejo mais motivo pra me viver sem essa técnica Tem muitas pessoas que reclamam Ah, mas meu cabelo não se deu Meu cabelo é muito oleoso E tal Meu cabelo não ficou bom Gente, o começo é sempre difícil, né? O começo, ele sem o cabelo Fica sempre um pouquinho mais áspero É difícil o cabelo se acostumar Isso é normal, tá bom? Eu vou falar aqui pra vocês Pelo menos umas três dicas aí Ou melhor, uns três erros aí Que nós cometemos quando começamos A fazer o no-pull, tá bom? Porque é por isso que o nosso cabelo Não dá certo com o no-pull Ou melhor, a gente acha que o nosso cabelo Não tá dando certo Mas, cara Tô amando demais Indico pra todo mundo Até pra pessoas que são lisas, gente Depois que eu descobri que o shampoo Ele faz maior mal pro nosso cabelo Eu definitivamente parei Não estou aderindo mais isso E nem no cabelo da minha filha Mas eu uso o shampoo O primeiro erro, mores O primeirinho errinho É que a gente começa no no-pull Mas não usamos os produtos liberados Que devemos usar Continuamos usando produtos com silicones Com petrolatos Então não adianta nada você começar o no-pull Usando os produtos proibidos, tá? Mas, Sainá, como é que eu vou saber Se o produto é liberado ou não Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo Tá na descrição do vídeo É... um p... p... pdf É... pdf Um pdf pra vocês Com todos os produtinhos que podem E que não podem Tá bom? Pra vocês acompanharem direitinho E saber os produtos que vocês podem usar Nunca confia, gente Vendedor Vai lá, nem que você perca aí uma hora Lendo atrás no rótulo dos cremes Leia tudo direitinho Ver se realmente os produtos tem ou não tem Porque eu cansei de ver produtos Escrito bem na frente Liberado Quando você vai ver na composição Tem os proibidos Que nós não podemos usar Segundo erro que nós cometemos É a gente lavar o cabelo Da mesma forma que a gente lavava com shampoo Não significa que você lave com shampoo, tá? Nós que seguimos a técnica no pour Nós usamos produtos co-wash, tá? E o que nós fazemos? Nós lavamos com shampoo A gente pega na raiz do cabelo Começa a massagear Fez espuma ali Lavou, lavou, lavou Enxagou e acabou Não, gente No no pour com co-wash Você tem que tirar exatamente um tempo grande Pra você lavar o seu cabelo Cuidado com o seu cabelo, tá? Porque realmente os produtos Para co-wash São os cremes que servem para lavagem Eles limpam perfeitamente o cabelo Não deixam o nosso cabelo com sujeira E nem com oleosidade excessiva, tá? Você tem que saber lavar o seu cabelo Tá bom? E como nós fazemos isso? Nós botamos uma quantidadezinha na mão Eu vou trazer um vídeo gravando pra vocês Como lavar o cabelo da forma certa, tá? Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários aí Eu quero o vídeo que eu vou trazer pra vocês, tá? Eu vou dar uma explicação mais ou menos básica aqui Pra vocês como é que funciona Vocês vão botar o creme na mão Vai massagear bastante o couro cabeludo, gente É bastante, bastante mesmo Por o produto ser leve, né? Não significa que ele não limpe Acontece que você precisa trabalhar Mas o produto no seu cabelo No seu couro cabeludo E no comprimento do seu cabelo Não esfregando cabelo, gente Sempre amassageando, tá? No couro cabeludo E no comprimento Pra ele poder conseguir tirar Toda a sujeira E toda oleosidade excessiva Que acaba ficando no nosso cabelo, tá? Então o segundo erro é esse Que a gente não lava o nosso cabelo direito Acabamos lavando da mesma forma Que a gente lava com shampoo Mas não é assim Tire um tempo Um tempo grande Pra você lavar o seu cabelo direitinho Perfeitamente Pra gente tirar toda a sujeirinha aí Do nosso cabelo, tá bom? Terceira Dica não Terceiro erro É, dica e erro Terceiro erro aí Que nós cometemos, tá? Comente aí embaixo Se você começou no couro Se você cometeu algum desses erros aí Tá bom? Vamos ser sincera, tá? Gata Não vamos falar mentira não, tá? Terceiro erro é Usar silicone insolúvel Como se não houvesse o amanhã, gente Ah, mas tá iná Silicone insolúvel pode no no-cúro Gente Pode Mas é bom evitar Tá bom? Tem gente que usa aí Como se não houvesse o outro dia Entendeu? Usa no... Tem no condicionador Tem no creme de pentear Tem... Deixa eu ver mais o que No... No... Na hidratação Na creme de nutrição Tem tudo quanto a lugar, gente Se você pode evitar Evite, tá? Porque aí sim O seu cabelo vai ter melhores resultados Como? Eu tô tendo Logo na transição, tá? Então, meus amores Se você seguir essas regrinhas, tá? Pode ter a certeza Que o seu cabelo vai ficar maravilhoso Assim como o meu tá ficando, tá bom? Veja aí em cima Vou deixar aqui no card pra vocês O vídeo De quando eu comecei a fazer o no-pú A diferença do meu cabelo pra agora Do dia que eu comecei, gente Tá bem mais brilhoso Bem mais definido Fala sério, né? Mesmo na transição Meu cabelo tá aí Bem lindo Brilhoso A beça E com definição aí máxima, né? Mais definição Não sei se vai ter, né? Mas quando eu cortar Com certeza vai estar um cabelo mega maravilhoso E eu quero que de vocês também fiquem, né? Meus amores, tá? Então foi isso, tá? Eu vou continuar trazendo receitinha pra vocês caseira Vou trazer shampoo caseiro pra vocês também Como fazer um shampoo caseiro, tá bom? Porque se não tiver receita caseira Não é a Tainá Canisque, tá bom? Ah, não esqueçam também De me seguir lá no Instagram Tá bom? Assim quando acabar esse vídeo aqui Corre lá Que eu posto bastante coisa bacaninha lá Challenge, tá? Pra quem gosta Eu tô começando, né? Começando aí nessa rotina de challenge Porque é complicado, né? Mas eu tenho feito bastante coisa bacana E postando por lá Tá bom, meus amores? Então foi isso, tá? Eu quero dizer pra vocês Que eu tô amando Amando demais Essa técnica Não vou mais largar essa técnica Por nada nessa vida Tá bom? Então foi isso, ó Amo todos vocês E amo ter vocês aqui comigo, gente Sempre, tá? Vocês são minha motivação E minhas inspirações, tá? Então foi isso, meus amores Um beijão Até a próxima Depois ! mostly A próxima Da próxima Vai! Tchau! E aí E aí